Fala Tecker! Hoje eu quero apresentar para vocês o Unify Remote, que é um aplicativo que você pode utilizar no seu Android ou no seu iOS para acessar remotamente o seu computador. O legal do Unify Remote é que ele tem todos os recursos necessários para você acessar os seus arquivos remotamente, para você controlar o seu PC ou o seu Mac remotamente através da tela do seu tablet ou então do seu smartphone. E o mais interessante é que o Unify Remote tem duas versões, uma que é gratuita, grátis, que você pode usar, mas tem limitações, e uma outra paga, onde você tem tudo liberado, que é o Unify Remote Full. Caso você seja um assinante da Play Pass, lá da Play Store do Google, você pode baixar o Unify Remote completo, o Full. E é esse que eu vou te mostrar. Na verdade, eu vou mostrar as duas versões, a free e a completa, a gratuita e a full, porque assim você pode escolher qual é a melhor para você. E vocês vão ver que é uma forma muito legal de você acessar o seu computador remotamente, através de uma tela um pouco maior que a do tablet ou então numa tela menor que é o seu smartphone. Esse aqui é o site oficial do Unify Remote. É aqui que você vai encontrar todas as informações do aplicativo e também do servidor que você precisa instalar aí no seu computador. Porque o Unify Remote é composto por duas partes. Uma que é o servidor que você instala no seu computador, seja ele Linux, Mac ou então Windows. E depois o aplicativo que você instala no seu tablet ou então no seu smartphone, inclusive para versões iOS. Então se você tem aí um iPhone ou um iPad, você também pode usar o Unify Remote. E aqui no site você vê tudo que ele pode fazer. Inclusive, olha só, ele tem uma versão para o Windows Phone, meu Deus. Mas está aqui, pelo menos os caras não estão abandonando os usuários que usam este dispositivo e este sistema operacional da Microsoft. Eu, na verdade, não sei. Será que alguém ainda usa o Windows Phone? Se você é um usuário do Windows Phone, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu acho interessante isso. E fala também por que você ainda não migrou para o Android ou então para o iOS. É uma coisa legal aí que eu gostaria de saber. Então aqui no site você vai encontrar tudo o que o aplicativo faz. Então você tem mais de 100 programas, né? Ele fala que você controla mais de 100 programas em um único app. Por quê? Você pode ter acesso ao mouse ali do seu PC. Você pode ter acesso à sua tela. Então você faz o mirror. Você faz o espelhamento da tela do seu computador no seu tablet ou smartphone. Isso é bem legal. Você também pode usar o teclado aí do seu Android ou do seu iOS para escrever alguma coisa lá no computador. Você tem acesso aos seus arquivos e também acesso às mídias. Se você quiser rodar remotamente a Netflix, Spotify ou qualquer outro servidor de mídia que você tem no seu computador, você consegue. Então isso é bem legal, isso é bem bacana. E aqui você vê que ele tem versões para praticamente qualquer tipo de sistema operacional e plataforma. Mas agora você vai ver como acessar o seu PC ou Mac remotamente. A primeira coisa que você precisa fazer é baixar o servidor para o seu sistema operacional. Aqui no site oficial é onde você faz o download deste arquivo. Então no meu caso aqui é o Windows. Aí eu entro aqui e baixo a última versão. Depois que você baixa e roda o Unify Remote Server aí no seu computador, no Windows ou Mac, ele vai abrir o servidor onde você faz o gerenciamento através do seu navegador. Isso é super legal. Então você visualmente configura toda a parte de acesso remoto ao computador. Então é super bacana. E aqui você tem as informações. Então você pode conectar por Wi-Fi. Ele te mostra o que está, quais serviços estão estartados no servidor do Unify Remote. Você então tem os status. Você tem as contas. Você pode conectar com o Spotify caso você queira acessar remotamente a sua conta. Aqui são as conexões. Neste instante eu não tenho nenhum tipo de conexão. Porque eu ainda não abri o aplicativo aqui no meu Android. Daqui a pouquinho vocês vão ver isso. E aqui você também tem as instâncias e os endereços. E olha só que legal. Você tem como definir o que ou quais aplicações e softwares no seu computador podem ser acessadas remotamente pelo seu dispositivo. Você tem um log. Então você vai saber sempre que alguém tentar acessar. Ou se você acessou ou outra pessoa. E tem as configurações onde você pode definir várias coisas. Entre elas a porta que você quer rodar o servidor. Porque a minha aqui está rodando na 9510. Então se você tiver alguma outra porta aí disponível. Ou está utilizando essa. Você consegue configurar também. Agora vamos para o Android para você ver eu acessando remotamente o meu PC com Windows. E olha só como é legal e como é fácil. Eu vou abrir a versão gratuita do Unify Remote. Que é essa aqui. Aqui olha só. Eu tenho algumas coisinhas que eu posso fazer. Então eu tenho como controlar o mouse lá do meu computador. Ele está controlando o mouse. Olha só. Aqui olha. Eu estou mexendo aqui e o mouse está mexendo ali. Então é simples assim. Eu tenho também como acessar os arquivos do meu computador. Então esses aqui são todos os arquivos que estão lá no meu computador. Eu tenho como acessar o meu teclado. Então eu uso a minha tela touch como teclado. Eu tenho também como fazer o gerenciamento das mídias. E tenho também como desligar ou reiniciar o meu computador remotamente. E aí ele te fala das versões, da versão completa, o que ele tem. Então ele consegue duplicação de tela, tem o teclado estendido, tem mais de 70 controles remotos. Tem um monte de coisas diferentes. Então se eu fechar ele e abrir a versão full, eu já tenho todos estes controles a mais que ele disponibiliza. Inclusive, olha só, eu tenho acesso à tela do meu PC remotamente. Essa aqui é a tela que eu estou usando com o OBS gravando, olha só. Então ele pegou aqui a minha tela. E fora isso eu tenho um monte de outros recursos bem interessantes. Que você também pode ter ao usar o Unify Remote, tanto na versão grátis quanto na versão paga. Muito legal, hein, Taker? É o seguinte, eu estou aqui agora com o tablet Galaxy S6 Lite, da Samsung também. E eu vou fazer um review sobre ele. Se você tem alguma dúvida sobre este equipamento, deixe aí nos comentários. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o Unify Remote, deixe nos comentários também. Que eu posso te ajudar ali respondendo ou então produzindo mais um vídeo. Porque aqui no TechZoom, quem decide o conteúdo é você, meu amigo e minha amiga Taker. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Um, dois, dois... Agora eu bebo água com gás. Vamos ver se não passa carro, nem moto, porque sempre passa carro em moto. Né? Sempre. Incrível. Fala, Tech. É o carro. Um, dois, um, dois.